E aí, Mapô! Hoje eu venho trazer um vídeo pra ti muito legal. Hoje tu vai aprender a fazer um kit de maquiagem BBB. Bom, bonito e barato. Kit completíssimo com menos de 150 reais. Tu não tá acreditando? Então vem ver comigo. Eu já comecei com a pele hidratada. Vou te mostrar rapidinho o que foi que eu usei. Eu usei essa água termal aqui da La Roche. Minha favorita, vocês sabem. Hidratei o rosto com esse hidratante da Avene. Ele é pra pele seca, tá? E hidratei os lábios com esse Carmed aqui. Bom, vamos lá. Eu não escolhi nenhum primer porque eu não tenho nenhum primer que seja baratinho. Ou seja, que se enquadrasse no orçamento de hoje. Então essa eu vou ficar devendo pra vocês. Na verdade, eu não conheço nenhum primer baratinho que realmente seja eficiente. Se tu conhece, me diz aqui nos comentários, belê? A base que eu escolhi pra esse nosso kit foi a base da Adversa. Eu considero essa base muito boa, muito legal. Pelo valor dela, eu acho ela excelente. Uma base dia a dia, assim, das melhores que eu já usei. Pra pele oleosa, isso aqui é perfeito, gente. Super indico. Se tu já tem a pele mais seca, eu te indico a fazer exatamente como eu faço. Hidratar muito bem antes de usar. Porque ela é realmente muito mate. Hoje eu vou passar a base assim, tá? Com o biquinho dela. Não vou passar com língua de gato porque, sei lá, não tô afim. Mano, como tá aí na tua cidade? Porque aqui em Belém já tá aquele período que o sol, filho. É um pra cada habitante. Eu tô gravando agora no fim da tarde e você não tem noção que tá muito quente. Eu tô suando. Não sei nem se a base vai aderir no meu rosto. A cobertura dessa base, ela é média, mas tu consegue construir. Então, tu consegue deixar quase alta. Ela não fica totalmente reboco. Como iluminador, eu escolhi esse aqui da Ruby Rose. É um iluminador líquido. Ele é, tipo, mediano, não brilha muito, mas eu gosto dele. Eu acho que ele dá um efeito legalzinho. Eu gosto de passar assim. Eu passo um pouquinho no dedo, aí eu misturo e eu venho dando batidinhas. com a pele molhada, tá? Pra pigmentar mais. Tá aparecendo aí? Tá. Vou logo dando batidinhas. O blush que eu escolhi foi essa paletinha da Belly Angel. Ela é bem baratinha, super pigmentada, super linda. Vem cores pra todos os tons de pele. O meu favorito quebrou, mas ainda dá pra usar. Ultimamente eu tenho gostado de passar o blush antes de selar a pele, porque assim ele dura muito mais. Vou intensificar um pouco mais, porque quando eu passar o pó, isso aqui vai desaparecer um pouco. E vocês sabem que eu gosto de uma chinelada. Agora eu vou selar a minha pele. Eu escolhi um pó compacto, justamente por ter um preço mais acessível. Os pós soltos que eu gosto, eles são um pouco mais caros, então eles não iam caber nesse orçamento. Como é, tipo, uma make total com um orçamento reduzido, então eu escolhi um pó compacto. Eu escolhi esse pó da Mori, que você já me vira usando bastante. Ele não tem nem nome mais, porque eu realmente uso. E aí eu vou selar a minha pele belíssima. E eu ia esquecendo de passar o corretivo. Graças a Deus que eu não selei a pele de verdade. O corretivo que eu escolhi pra essa nossa proposta é o Apaga Tudo da Colos, número 03. Ele é um corretivo super matte de cobertura média, então eu indico pra peles mais jovens e peles hidratadas. Ó, dessa vez eu não vou fazer uma super iluminação. Olha a cobertura dele, é legal, né? Se acontecer isso que aconteceu aqui, de eu passar o corretivo por cima do blush, não tem problema. Só volta com o pincel do blush, dá umas batidinhas aqui na transição, que aí volta tudo ao normal. Agora eu venho selando a minha pele com o pó. Nesse momento eu tô um pouco triste, porque começou a aparecer o fundo do pó. Abriu aquele primeiro buraquinho, sabe, da latinha. Enfim, uma hora ele tem que acabar, né? Olha como ficou o pó. Apareceu o fundinho da latinha. É, o fim dele tá chegando. Por contorno eu escolhi esse pó da Ruby Rose, o PC17. Já citei aqui no canal que eu gosto desse pó da Ruby Rose pra fazer contorno. Eu não acho eles eficientes como pó compacto propriamente, sabe? Eu acho que eles não seguram, legal, oleosidade e tudo mais. Agora pra contorno, amiga, eles são ótimos. Usar o mesmo contorno pra cá, pro nariz. Ele é um tom legal pra esse tipo de contorno, porque ele não é muito escuro, ele não é muito cinza, ele não é muito quente, ele é na medida, sabe? Pra fazer a sobrancelha, eu escolhi esse dúo de sobrancelhas da Colos, porque ele é em conta. Esse dúo de sobrancelha é muito bom. E vem uma quantidade enorme. Eu super indico isso aqui pra vocês. Ele é tão bom, fia, que ele não precisa de fixador nem nada, sabe? Tu passa e pode ir pra academia, tu pode pegar chuva, que ele não escorre. É maravilhoso. Eu poderia ter colocado aqui nessa lista, aquela pastinha da Ruby Rose que eu sempre uso, mas eu achei melhor não, porque nem todo mundo tá acostumado com a pastinha. E também ela precisa de diluidor, então ia ter que incluir a pasta e o diluidor. Aí ia fugir do orçamento. Mano, eu tô tão acostumada a fazer a sobrancelha com pastinha, que foi uma luta pra eu fazer com pó. A bruma que eu escolhi foi essa aqui da Miss Lari. Ela é uma bruma bem baratinha, eu acho que eu paguei uns 12 reais nela. Ela não vai te dar uma super fixação, mas ela vai tirar aquele aspecto carregado, de muito pó, muita base, entendeu? Então eu acho que o preço dela é bem justa. A paleta de sombra que eu escolhi hoje foi essa aqui da Ludurana. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui a Ludurana é bem baratinha, porque a fábrica fica aqui, né? Eu comprei ela por 7 reais no comércio. Eu escolhi uma paleta neutra, porque eu acho que ela casa com qualquer ocasião, sabe? Maquiagem do dia a dia, assim, perfeito. Porque se eu fosse escolher uma paleta colorida, primeiro que eu não ia achar barato, e segundo que não ia abranger a maioria das técnicas e a maioria das ocasiões. Então eu escolhi esse tom aqui, que são tons quentes, tem esse aqui que é um tom mais frio, porém todos super usáveis. Vou fazer um olho bem neutrinho. Vou pegar esse tom aqui, que é um tom de... Deixa eu olhar aqui no espelho. É um chocolate médio, digamos assim. Fiz o contorno da sobrancelha e a pálpebra com o corretivo que eu usei aqui embaixo, tá? Depositar sombra. Primeiro eu venho depositando com batidinhas, porque eu quero deixar ela bem intensa. Vou depositar ela até a próxima ao meu côncavo, tá? Ó, depositei nesse sentido aqui. O meu côncavo é um pouco mais em cima, eu tenho o côncavo alto. Ele é bem aqui, ó. Então eu depositei um pouco abaixo, porque quando eu esfumar, ela vai subir de qualquer forma. Vocês sempre me veem fazendo primeiro a pele, depois os olhos. Isso não é uma regra, tá? Eu faço assim porque eu sou acostumada a fazer, mas vocês podem fazer primeiro o olho e depois os olhos. Fica a teu critério, da forma que tu achar mais fácil. Aí com o pincel pequenininho assim, a mão bem leve, eu vou esfumar essa borda todinha. Movimentos circulares pequenininhos e movimentos de batidinhas puxando pra baixo. Quem te disse que não ia sair um olhando, uma paleta baratinha, e com uma sombra só? Mano, tá babado esse olho, hein? Mesmo a sombra, só que agora eu tô usando um pincel que ele é de aplicar, porém ele é um pouquinho mais preciso, tá? Aí eu vou esfumar essa sombra aqui embaixo. Nada de muito complexo, nada demais, tá? Olha como a sombra é pigmentada, gente. Um pouquinho só, ela super concentra o pigmento dela. Eu diria até que isso aqui não é sombra, isso aqui é pigmento prensado, mas na embalagem não diz nada. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é pigmento prensado. Eu gosto de maquiagem assim, mano, aqui não dá trabalho. Mentira, eu gosto de maquiagem elaborada também. Aí eu venho com aquele pincelzinho que a gente esfumou aqui no côncavo e eu vou pegar um pouquinho do nosso iluminador. Aí eu pego um pouquinho do iluminador. Pouca coisa. E eu vou dar uma ticadinha só aqui no cantinho do cantinho mesmo, tá? Só pra dar um auêzinho aqui. Mas não é pra ficar nada muito evidente, muito babado não. Olha só o que eu achei. Vocês lembram num vídeo de acabado vou deixar ele bem aqui no card. Vocês lembram do vídeo de acabado que eu mostrei uma máscara da Mori? Então, irmã, eu achei a irmã dela. Olha, e pelo peso ela tá em bastante a coisa aqui dentro ainda. Tu consegue ver daí a diferença de um olho pro outro? Tu consegue ver, né, pô? Bom, eu não coloquei cílios postiços nesse nosso orçamento porque, tipo assim, eu só compro cílio em cartela, geralmente, e as cartelas são caras, é tipo 40 reais. Então, só um cílio ia ser muito muito gasto no nosso orçamento. Eu coloquei só a máscara mesmo. Voltei de cabelinho solto meio que finalizada pra te mostrar o que eu usei. Passei a máscara de cílios da Mori, em cima e embaixo, normal. E eu escolhi esse batom aqui, o 09 da Ludurana. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conferir os preços dos produtos que eu escolhi pra ver se a gente conseguiu bater a meta. Beleza? A base da Diversa foi 20 reais. O corretivo Apaga Tudo, 16. O pó da Mori, 12. O pó da Ruby Rose, 12. O dúo de sobrancelha da Colos, 16. A paleta de sombra da Ludurana que eu falei, 7 reais. O batom da Ludurana, esse vermelho, 5 reais. A paleta de blush da Belly Angel, 16 reais. Máscara de cílios da Mori, também 16. O iluminador da Ruby Rose, 12. E a bruma fixadora, 12 reais. Então, segundo as minhas contas, o total foi de 142 reais. Conseguimos fazer um kit de maquiagem bom, bonito e barato. O que que tu acha? Tu gostou? Me diz aqui nos comentários o que foi que tu achou da maquiagem, o que tu achou do kit, se tu tem algum desses produtos. Se inscreve no canal, curte o vídeo. A gente se vê no próximo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.